Não, não é novidade que todo mundo está passando por uma queda de engajamento lá no Instagram. Eu passei por um sério problema de shadowban e meus posts não estavam sendo entregues. Eu vou te mostrar a estratégia que eu utilizei para conseguir retomar meu alcance e ter um bom engajamento mesmo sem ter likes. O meu nome é Miller, eu trabalho com o Novação Empresarial e você já pode se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais porque eu tenho dicas todo dia para você que quer alavancar seu engajamento e construir as suas comunidades de seguidores fiel e engajada. Ah, e não esquece de deixar o like aqui no vídeo também porque isso ajuda a distribuir ele para mais pessoas que precisam. Agora vamos para o vídeo. A primeira coisa que você precisa saber é que o like é só uma das formas de se dar engajamento. Isso não significa que posts com poucos likes tenham baixo engajamento, muito pelo contrário. O like é simplesmente a forma mais visível de engajamento. Justamente porque ele gera um número, ele fica lá exibido debaixo da postagem, então normalmente é pelo que a maioria das pessoas seguiam. Mas existem por debaixo dos panos, ali bem escondidos, formas ótimas de você melhorar o seu alcance e ter um ótimo engajamento no post mesmo sem ter likes. Como eu falei, eu passei por um problema com o shadowban, meus posts não estavam sendo entregues e minhas curtidas caíram praticamente pela metade. E eu fiquei muito preocupado porque aqui ninguém estava curtindo, qual era o alcance que o post estava tendo e olhando as estatísticas eu percebi que realmente tinha um problema no alcance. O post não estava sendo entregue, sumi das hashtags e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz foi mudar as legendas. A partir de agora, ao invés de uma legenda simplesmente informativa, eu fazia uma legenda informativa do conteúdo e no final arrematava com a pergunta. Todas as minhas legendas passaram a ter três informações, um problema do meu seguidor, a solução do problema do meu seguidor e uma pergunta para que ele engaje comigo. Porque quando você faz uma legenda com um problema, o seguidor se identifica com um problema. Quando você dá a solução, ele resolve o problema. E quando você faz uma pergunta, você dá a oportunidade dele comentar, dele interagir com você. Ao invés de você simplesmente passar a informação e ficar calado esperando que o seguidor comente a publicação, você já dá uma pista do que ele comentar fazendo uma pergunta. Faça sempre perguntas. Todas as minhas legendas, coloque uma pergunta e estigue o seguidor a comentar. E não se preocupe se nas primeiras postagens os seguidores não comentarem, isso é totalmente normal. O comentário tem uma força de engajamento muito grande, uma postagem bem comentada com vários comentários gera mais alcance. E além dos comentários dos seguidores, também são contados de seus comentários. Então toda vez que alguém comentar no post seu, é sempre importante que você vá lá e responda. Se você recebe cinco comentários que estejam na sua publicação e você responde todos cinco, já são dez comentários na sua publicação. Então estigue o seu seguidor a sempre comentar, fazendo perguntas. A segunda forma que eu consegui melhorar muito o engajamento dos meus posts, mesmo sem os likes, foi pedindo salvamentos. Normalmente posts em que você dá uma super dica, em que você dá uma super solução de um problema, são os posts que mais são salvos. Porque o seguidor gostou tanto dele, que ele quer salvo pra ele, pra que ele possa revisar sempre que ele precise. Então peça, peça na legenda, deixe bem claro. Salva esse post se você gostou dele. Salva esse post se ele foi útil pra você. Peça, pode ter certeza que o seguidor vai salvar. Bastaram três dias publicando posts com legendas diferentes, pedindo salvamentos, fazendo perguntas, estimulando comentários, respondendo comentários, pra meu perfil retomar todo o alcance e os likes voltarem a aparecer. Ou seja, a vida não só é feita de likes, você não precisa tanto do like assim quanto você acha. Existem várias outras formas de você manter o bom engajamento na sua rede social, mesmo se você não tem uma quantidade grande de likes. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e espero também que você comece a colocar em prática e altere as suas legendas pedindo comentários e fazendo perguntas aos seguidores. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou, compartilha ele com mais alguém e me segue na rede social, que eu tô sempre batendo papo com todo mundo por lá. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.